Música Pela vida quase sem alento Quando muito triste o coração Ergue a tua voz, canta meu irmão Canta que a alegria voltará Ofereça a Cristo teu louvor Apesar da dor e aflição Ergue a tua voz, canta meu irmão E a paz do céu te alcançará Em lugar da lágrima o riso voltará E toda tristeza passará Canta meu irmão E em teu coração A felicidade reinará Ergue a tua voz, canta meu irmão Canta que a alegria voltará Ergue a tua voz, canta meu irmão E a paz do céu te alcançará Em lugar da lágrima o riso voltará E toda tristeza passará Canta meu irmão E em teu coração A felicidade reinará Canta meu irmão E em teu coração A felicidade reinará Cantarei a tua voz, canta meu irmão Cantarei a teu Jesus por seu amor Como veio para ser meu salvador Sua glória Sua glória quis deixar E entre nós veio habitar Para dispensar Para dispensar do seu amor E sem par É simular o seu imenso amor Pois no Calvário pio Sofreu tão grande dor E foi por mim Que Cristo a mim morreu Tirando o meu pecado Com seu sangue que me deu Cantarei a meu Jesus Cantarei a meu Jesus com devoção Proclamando sempre a sua mansidade Meu perdão Meu perdão e paz contou O meu fardo carregou E sofrendo assim foi que ele me salvou Ele me salvou É simular o seu imenso amor Pois no Calvário pio Sofreu tão grande dor E foi por mim Que Cristo a mim morreu Tirando o meu pecado Com seu sangue que me deu Cantarei a meu Jesus com devoção Cantarei a meu Jesus com devoção Cantarei por seu perdão Que Cristo me deu Foi feliz agora eu estou Pois Jesus me transformou E morreu E morreu ao lado Sempre a tanto dor É simular o seu imenso amor Pois no Calvário pio Sofreu tão grande dor E foi por mim Que Cristo a mim morreu Tirando o meu pecado Com seu sangue que me deu Mamãe, mamãe, mamãe Com alegria podemos cantar Mamãe, mamãe, mamãe Para a rainha do nosso lar Mamãe, mamãe, mamãe Fui pequenino Depois cresci Como viver Como ela aprendi Dos seus conselhos Nunca esqueci Mamãe, mamãe, mamãe Não me sobreviver Doce canção Mamãe, mamãe, mamãe Que ainda impara o meu coração Mamãe, mamãe, mamãe Seu florescer o tempo levou O seu olhar sem brilho ficou Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Eram sem ovelhas Juntas no aprisco Eram sem ovelhas Que o amante cuidou Porém, numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscada foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Tremendo de frio Tremendo de frio Tremendo de frio Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E te quer salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas E pelas montanhas A buscada foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Tremendo de frio Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Tremendo de frio A Jesus Cristo Contarei tudo Contarei tudo Meus sofrimentos Tremendo de frio Tremendo de frio Aos meus cuidados Aos meus cuidados Aos meus tormentos Tremendo de frio Comprometer Comprometer Tremendo de frio Aos meus cuidados Aos meus cuidados Aos meus cuidados Tremendo de frio 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 E os desencontros são constantes, mesmo assim tu não podes parar Continue, sempre avante, siga com Jesus no caminhar Ele sempre vai adiante, Jesus Cristo quer te orientar Continue, sempre avante Quando der vontade de parar, continue, sempre avante Mesmo com vontade de chorar, continue, sempre avante Um cristão não pode recuar, em Jesus tem força bastante Continue, sempre avante, siga com Jesus no caminhar Ele sempre vai adiante, Jesus Cristo quer te orientar Continue, sempre avante Continue, sempre avante Continue, continue, sempre avante Creio em Deus ao ver que a chuva cai e faz Crescerá flor Creio que por mais negra que a noite for És luz, Senhor Creio que se tudo for pecado e dor Tu vens guiar Se a tempestade a terra abalar, protegerás Cada vez que eu ouço algum bebê chorar Ou olho, olho o céu e a criação Vejo porque creio em Deus É a tempestade a terra abalar, protegerás Por maior que seja o rude furacão É a tempestade a terra abalar, protegerás Se a tempestade a terra abalar, protegerás Vejo porque creio em Deus É a tempestade a terra abalar, protegerás É a tempestade a terra abalar, protegerás Vejo que creio em Deus A CIDADE NO BRASIL Que salvação Jesus a todos dá Somente em Cristo a salvação Somente em Cristo a salvação Pois certo estou Pois certo estou Que salvação Jesus a todos dá Em tempo assim Como este agora Da Bíblia sei Que tu precisas Pois certo estou Pois certo estou Que salvação Jesus a todos dá Somente em Cristo a salvação Somente em Cristo a salvação Pois certo estou Pois certo estou Que salvação Jesus a todos dá Em tempo assim Que salvação Jesus a todos dá Que salvação Jesus a todos dá Que salvação Jesus a todos dá Somente em Cristo a salvação Pois certo estou, pois certo estou, que salvação Jesus a todos dá. Senhor não te mais, pois o dia declinou. E a treva me assaltou, se vas com o sol, toda noite vou sentir em minha alma cair. Tu sabes, pois assim, provas-me no jardim, o horror da escuridão. Só ficarei a ti, esperando por ti, na negra solida. Na negra solida. Senhor não te mais, pois o dia declinou. No ocaso se apagou. No ocaso se apagou. Mas o sul do céu, cada estrela formular, eu sou a ti voltar. Porque comigo estás, para mim vencerás. A treva, glória, o mar. No ocaso se apagou. 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 Não ocasiな paidade. No ocasião se apagou. Não ocasi que você apagou. No ocasião se apagou. No ocasião se apagou. Beijando a mão, a mão, saldarei amanhã No brilho, no brilho, no mar Oh, maravilha, o céu está aberto Se ao que no Senhor crer E de Jesus sentir-se sempre perto E as bênçãos dele receber Aberto está o céu de amor Oh, meu amigo, vem a Jesus Contempla o Deus de amor O céu te espera, vem, pois, entregar-te Ai, Jesus, que é sumo bem E bênçãos dele tem sim para dar-te Oh, meu amigo, vem a Jesus Contempla o Deus Quão grandioso é crer em Ti, meu Mestre Pois, em Ti, a salvação Assim deixando tudo que é terrestre Pela fé, pela fé, de todo o coração Aberto está o céu de amor E agora, meu amigo, vem a Jesus E agora, meu amigo, vem a Jesus Contempla o céu de amor E agora, meu amigo, vem a Jesus Contempla o céu de amor